MÚSICA Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passei de mágica entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção Uma vez bem fechada as portas do teu coração Acho que você nunca me mereceu Tudo esse jogo quem perdeu foi eu Que te espero como um sonho Eu preciso Quantas horas, baby, pra te ver chegar Vem comigo Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E passei de mágica entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção Até tem fechada as portas do teu coração Acho que você nunca me mereceu Acho que você nunca me mereceu Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver 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 Esqueça tudo e volta, esqueça tudo e volta, vem, vem. Esqueça tudo e volta, esqueça tudo e volta, vem.